Ah, vai. Vai. Foi o bolo que deu. E o áudio? Tá sem áudio? Eu sei. Não sei. Eu não sei o que é que eu tenho feito aqui. Tá gravando. Não é muito alto também, não? Caramba, 35 milho. Você pode escolher uma fase mais forte. Você pode escolher uma fraca. Se eu for minha arma, se eu não saber. Levanta a minha, ele tá muito baixo. Aê. Aê. Vai, atira. Atira. Não, você demorou. Atira. 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 Aê. De vorher não, não, não. Nos olhos do móvel se eu tirar. É assassino. Ateira! 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 Oxi! Ah! Não! Ateira! Não! Você que... Você que é brincado? No pé, aí mata. Vira o guia na escada. Olha! Aqui na escada, entendeu? Não! Você não desce, não! Não! Na escada! Aí! Pronto! Era um pouco mais facinho, mas tudo bem. Olha! Ah! Ateira! Ateira! Ent perde! Entendi! 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 Acabou? Ateira! Tô ficando sem sono, ó, eu cantei com sono. Olha lá, missão Kree, três inimigos. Só três headshots?